Yeah, yeah, yeah Quero paz, quero amor e não suição Na minha veia corre sangue e miscigenação Ensino do de dó, dores sem solução Embriaguei meu corpo, alma e coração Quero pintar outros céus, assim colorio meu próprio universo Não é que eu queira só fama, mas venho da lama cuspindo meus versos Sou tanto caminho a seguir, mas acho que tô indo no caminho certo, né? Mulher do rap é foda, metralhando o verso, abate teu ego Nunca senti o amor, então não sabia o poder que ele tem Quem disse que o amor tem qual valor está? O meu é o teu maior bem Sabendo que aqui na terra a vida é como viagem de trem Sempre um da lei com a sua bagagem, mas nunca melhor ou pior que ninguém Amar a todos como assim, assim prevalece a resiliência Tentando superar o caos, agarra, revolta e TV que antena Toda essa e todo o desamor, que tá nessa terra desde a existência Beber seu nordeste, rompendo fronteira, seja para o mundo e mantendo a essência Tantos não são os pecadores, que vivem aqui na terra atenta Somos apenas sonhadores, que venciam a guerra após a luta Não existem sonhos impossíveis, então sejamos capazes de buscar Mundo entorpecido, quero ser palhaça, criança sorrindo ao invés de chorar Vivo a buscar meu espaço, porque nesse mundo nada ocorre bem Caminhando passo a passo, pois é no compasso que vamos além Proteção aos que tá comigo e fé para os que não fecham a meia Muitos se vir regando mal, afinal cada um só semeia o que tem Pensar positivo é prata, agir positivo é ouro Quem fala aí nunca faz nada, não ultrapassa o nascedor Se botei a cara no rap, não é só visando tesouro Serra da minha favela, sempre foi meio ao povo Yeah, been cool in the game Niggas call me teacher, see no, it's a phone now Niggas want some feature, busy rolling at the page Never see me with the fake But I'm fighting for the nation, so I'm all about to take If you think of you, nigga, fuck you Reach down and lift my shoe Drop a bombshell when I'm in the boot But I'm hating on the government Messing with my people every time I go around They've been planting on them symbols All the señoritas now are selling on them kilos Shit is crazy cause you send shit on the kiddos I'm in fucking danger when I'm grabbing on the mic Niggas can't cope, run, or even pull up and fight They be hating us Niggas on the street, they provoking us Rolling with the wheel and some money to pay the vote for us People on the street, busy asking all the questions Niggas on the side, busy saying I'm the answer T-O-F-K Yeah, yeah I'm big guy up on this shit Nothing gonna stop, nothing gonna hold I'll rap, till I go deep, I'll rap, till I get paid Even if they tripping, I will never stop Speeding, in my chillah, hear me speeding I'm healing, that's this so easy Hip-hop is the part of me, I'm in it, I'm in it I'm getting crazy with this shit, to all them haters They're getting stopped and let me do this Let me introduce myself, who MPK, he got my ender Who me now and I can present the Archimera footy Who fun and twa, I'm in it, I'm rapping, I'm in it Let me spit the rain, let me spit the flow, will never change Let me get this choice, you will never see me pecking down Even if you try, cause I drop, till I float Remedy energy, killing my enemies Frequently I'll drag you down, my time is now in tears I'll drag you down, my time is now in tears Travel South Africa with a real deal